Uma das orações mais poderosas do rei Davi está registrada no Salmo 91. Não pule agora. Faça essa oração de proteção. E quando acabarmos, seja você um agente do bem e envie esse vídeo para um amigo. Oremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Se você crer nesta oração,